Decisões do Superior Tribunal de Justiça, proferidas depois da decisão do Tribunal de Justiça, que confirma ou determina o julgamento do réu pelo júri popular, não interrompe o prazo de prescrição. O repórter Rafael Porfírio tem as informações. A sentença de pronúncia é um ato judicial previsto no Código Penal, que determina a submissão do réu ao Tribunal do Júri para ser julgado por crime doloso contra a vida. Durante a análise do habeas corpus na Corte, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em voto acompanhado pela maioria da turma, destacou que não é possível extrair do texto do Código Penal uma autorização para que haja a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia. Segundo o ministro, o único pronunciamento do STJ que pode ser considerado ocorre na hipótese em que o réu é despronunciado pela corte local, já que nesse contexto o julgamento pelo Tribunal do Júri só se torna possível após a decisão proferida pelo Tribunal Superior. Em relação ao inciso do artigo 117 do Código Penal, que considera como causa interruptiva de prescrição a publicação de sentença ou acordos condenatórios recorríveis, Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o STF ainda não avançou no tema a ponto de considerar que as decisões proferidas pelo STJ também deveriam ser consideradas como acordo condenatório ou confirmatório recorrível.